Bora dar um rolê aqui, pela região aqui Pra cima ou pra baixo? Pra baixo Ah não, você viu gente? Uhum, achou ruim Tô ruim de você sair Eu voltei, voltei Você só quer ficar sem o Papias? Oi, peraí, peraí, peraí Acho que é pra cima Não, acho que é pra cima Mas não é possível Trajeto? Pra cima só tinha... Não tinha nenhuma entrada Mas não é possível ser pra cima Recentralizar Desce mais um pouquinho aqui Eu acho que o mapa tá... Não possível Ah, é deixar ele funcionar É, eu vou dar uma... É isso mesmo, pra cá mesmo Ele não tinha virado Eu tô com o mapa só aqui também Se você botar alguma coisa Pega baixada aqui Viu? Nós vamos ali na Fragaria só, né? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa, né? Tem uma... Tal da... Cachoeira da Pedra Ih, mas que agora não tá marcada aqui Mas deve ter anotação dela No caminho tem a Cachoeira da Pedra É... Cadê a Cachoeira? É... Não, não é melhor não Nós devemos tanto tempo, ó Mas não... Tem de semel O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?